É o bicho, Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito. Atenção, Gabriele, sua mãe te espera na saída do bairro. Sua mãe tá te esperando lá na portaria, ela já tá sabendo que tu tá na portaria. Vou te ajudar, porque tu é minha fã. Vai pro camarim, fica até de manhã. Depois você vem mamando lá dentro da minha vó. Vai pro camarim, fica até de manhã. Vai pro camarim, fica até de manhã. Depois você vem mamando lá dentro da minha vó. Depois você vai mamando lá dentro da minha vó. Eu é amiguinha aqui pra pazir, só que ela é cheia de nojim. Mete a bug, tô um garoto, tô com o saco, raspadinho. Mete a bug, tô um garoto, tô com o saco, raspadinho. Eu fiz tanto boquete nele que meu queixo quase caiu. Ou seja, eu tô até hoje com o pé novo e travado. Mete a bug, tô um garoto, tô com o saco, raspadinho. Mete a bug, tô um garoto, tô com o saco, raspadinho. Mete a bug, tô um garoto, ó raspadinho. Mete a boge, mete a boge, mete a boge do garoto Atenção Gabriele, sua mãe te espera na saída do bairro Sua mãe tá te esperando lá na portaria Ela já tá sabendo que tu tá na portaria Vou te ajudar porque tu é minha fã Vai pro camarim, fica até de manhã Vai pro camarim, fica até de manhã Depois você vem mamando lá dentro da minha fã Vai pro camarim, fica até de manhã Vai pro camarim, fica até de manhã Depois você vem mamando lá dentro da minha fã Depois você vai mamando lá dentro da minha vaga É minha amiguinha aqui pra pazir, só que ela é cheia de nojinho Mete a boca e tão garoto, tô com saco, rapadinho Mete a boca e tão garoto, tô com saco, rapadinho Mete a boca e tão garoto, tô com saco, rapadinho Mete a boca e tão garoto, tô com saco, rapadinho Eu fiz tanto boquete nele que meu queixo quase caiu Ou seja, eu tô até hoje com o pé novo e travado Mete a boca e tão garoto, tô com saco, rapadinho Mete a boca e tão garoto, tô com saco, rapadinho Mete a boca e tão garoto, tô com saco, rapadinho Mete a boca e tão garoto, mete a boca e tão garoto Mete a boca e tão garoto